De Ponto a Ponto, Série 1, Episódio 2, daqui de onde estamos, Casal Velho, a Açamassa. Atenção, isto é inteiramente filmado em Portugal. De Ponto a Ponto, Série 1, Episódio 2, de Casal Velho a Açamassa, esta Série é inteiramente filmada em Portugal. Em Porto, Série 1, Ponto, Série 2, de Casal Velho a Açamassa. Vamos lá. 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 Vamos lá.